E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E hoje pela manhã, olha só que imagens eu recebi, galera. Barragem de Anagé sangrou, é isso mesmo. Ela começou a sangrar ontem à tarde, pela parte mais baixa da barragem. E olha só, hoje de manhã, às 5 da manhã, já temos essa imagem. Provavelmente durante o dia, conforme vai passando as horas, ela vai ficando mais intensa, né? Essa quantidade de água vai aumentando, porque ela está realmente subindo bastante, né? Como eu disse, ela está subindo em média de 70 a 80 centímetros por dia, né? Mas, eu gostaria que vocês me ajudassem com seu like, compartilhando, comentando, mandando aí nos seus grupos de WhatsApp. Pega aqui o link, manda nos grupos de WhatsApp, tá bom? Para me ajudar e se inscreva no canal. Lembrando que eu sou aqui da cidade de Itanhaçu, tá? Meu nome é Nandes TV, meu canal é Nandes TV. E eu gostaria que vocês me ajudassem assistindo alguns outros vídeos e também compartilhando, deixando um comentário e um feedback para estar me ajudando. Olha só que imagens lindas, galera. Então, pessoal aí, Ribeirinhos do Rio Gavião, como eu sou Ribeirinhos, a minha família mora no Rio Gavião. Eu também estou na cidade de Itanhaçu agora, mas sou de lá. Todo final de semana eu estou indo para lá e estou curtindo essas águas. Agora, com essa barragem sangrando, a gente vai poder ter bastante água aí, né? Durante o ano e isso vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas imagens. São imagens simples, são imagens que me mandaram, né? Especialmente para fazer esses vídeos para vocês. Espero que vocês gostem e me ajudem aí com o seu compartilhamento. Você que é da região pode comentar que em breve tem novidades aqui no canal, tá? Eu estou aqui na cidade de Itanhaçu, mas se vocês quiserem me mandar alguns vídeos para que eu possa estar postando aqui no canal, fiquem à vontade. Basta deixar nos comentários que eu estarei entrando em contato com vocês, beleza? Então, olha só que imagens bonitas, galera. O pessoal que gosta de pescar já estavam ali pescando de manhã, né? Os peixes já começam a ficar aguçados, já querendo sair ou subirem. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Desculpem aí pelas algumas falhas, né? Hoje o dia está corrido. Mas eu espero que vocês tenham gostado e da novidade para vocês. Barrajana já sangrou a partir de ontem à tarde. E hoje de manhã amanheceu aí com essa pequena boniteza, né? Pequena, não. Grande boniteza, gente. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amanhã vocês estarão atualizados, ok? Até o próximo vídeo.